O marido da funkeira MC Marcelli foi preso depois de manter a cantora por cinco dias em cárcere privado no Rio de Janeiro. Ela também foi agredida. A denúncia foi feita pela família da MC. MC Marcelli chegou à delegacia acompanhada por dois advogados. Segundo a polícia, a funkeira era mantida refém pelo marido e empresário Francimar Jorge Cavalcante no apartamento do casal, em um condomínio na zona norte do Rio. De acordo com a investigação, quem chamou a polícia foi a cunhada de MC Marcelli, que forneceu fotos e áudios da agressão para os advogados da cantora e para a delegada que cuida do caso. Chegando aqui no condomínio, os policiais militares tiveram que arrombar a porta do apartamento e encontraram o casal no quarto. A cunhada e o irmão da cantora estiveram na delegacia, mas não comentaram o caso. MC Marcelli saiu com o rosto coberto já na madrugada. O casal estava junto desde 2008. Em 2017, participou do Reality Power Couple da Record TV. MC Marcelli e Francimar protagonizaram momentos polêmicos no programa. A galera vem na alimentação que você está aproveitando a situação e você está fazendo coisas que você não faz em casa. Você está engordando. Não, não estou não, você engordou. E a obrigava a fazer atividade física toda vez que comia algo que ele não concordasse. Não, não malha só quando eu chegar, não. Malha a hora, todos os dias, todas as horas que você puder. Tá bom, vou deixar. Estou debuchando da minha cara, não. Em 2013, MC Marcelli ficou nacionalmente conhecida com a música Bigode Grosso, o primeiro grande sucesso da cantora. Tu tá maluco? Respeito, moço. Patente alta da aula é Vídua de Grosso. Francimar é conhecido no mundo artístico como Frank Cavalcante. Ele já tem passagem pela polícia por desacato à autoridade e desobediência. Ainda hoje, deve ser encaminhado ao sistema penitenciário do Estado. Legenda Adriana Zanotto